Bom dia mãe, lindo dia. Posso passear com o meu papai? Obrigada. Por quê? Porque eu não vou passear com o meu papai. Eu não vou deixar. Mas se eu passear com o meu papai, eu vou. De repente, o marido grande e pequeno aparece e começa a chorar. Segura aqui. Deixa eu parar.